Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda! Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E nesta videoaula, ensino uma blusa de crochê com a pala redonda, feita com o fio nobre. A peça é nível intermediário, então, requer que você tenha aí um pouco mais de habilidade com o crochê. Agora, confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de quatro novelos do fio nobre na cor 8244, agulha para crochê número 5 mm, quatro marcadores de pontos, tesoura e fita métrica. A blusa tecida é tamanho M, mas facilmente adaptável para diferentes tamanhos. Siga as orientações da videoaula. Nós vamos iniciar a blusa pela pala. E para a pala, nós vamos distribuir motivos. Cada motivo ensinado desse, mede aproximadamente 7 cm, mas isso vai depender muito da tensão do ponto de cada artesã ou de cada artesão. Bom, então, para iniciar esse motivo, eu vou fazer aqui o nozinho do crochê que não conta como corrente. E a partir dele, eu vou tecer o total de cinco correntinhas. Feito as cinco correntinhas, eu insiro a agulha pegando na primeira corrente, puxo, faço ponto baixíssimo. E agora, nós vamos distribuir oito pontos puffs, contendo três laçadas cada ponto puff, com intervalo de três correntes. Então, para iniciar o primeiro ponto puff, eu subo com a agulha, dou a laçada, insiro dentro do espaço que nós temos do anel, puxo, levo lá pra cima, dou a laçada e novamente repito. Bom, aqui nós temos o total de três laçadas, dou a laçada, puxo tudo e agora eu teço três correntinhas de separação. Aqui nós temos o primeiro pontinho puff, dou a laçada, insiro dentro do anel, puxo e levo lá pra cima. Uma, duas e três. Dou a laçada, puxo tudo e teço aqui três correntinhas. Novamente, pontinho puff composto por três laçadas e com intervalo de três correntinhas. Nós vamos tecer dessa forma até completar o total de oito pontinhos puffs, como estes aqui. Finalizados os oito pontos puffs com intervalo de três correntes, vejam que aqui eu já fiz as três correntinhas e pra concluir a carreira, eu vou inserir no alto do pontinho puff e vou fazer ponto baixíssimo. Agora, vamos para a última carreira. Nós vamos tecer alças para dar o formato de um quadrado e essas alças servirão para a emenda de outros motivos. Então, para iniciar, eu vou passar a agulha por debaixo das correntes, nesse intervalo que existe entre um ponto puff e o outro. Passo e puxo. Para iniciar a primeira alça, eu vou tecer o total de oito correntes, sendo que a primeira corrente representa o início de um ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Feito oito correntinhas, eu volto para dentro do mesmo intervalo e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer o total de cinco correntes, para o próximo intervalo faço um ponto baixo, novamente cinco correntes, insiro no próximo intervalo e faço ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma alça de sete correntes. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Volto para dentro do mesmo intervalo, faço ponto baixo. E agora, eu repito essas alcinhas aqui de cinco. Então, um, dois, três, quatro e cinco. Faço ponto baixo no próximo intervalo. Novamente, um, dois, três, quatro e cinco. Faço ponto baixo no próximo intervalo. E agora, eu vou tecer uma alça de sete. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Insiro pegando dentro desse mesmo intervalo e faço ponto baixo. Então, vejam só aqui, são as alcinhas de sete correntinhas que dão o formato de um quadrado. Agora, é só dar sequência ao restante da carreira. Então, eu teço o total de cinco correntinhas. Aqui, nós temos um, dois, três, quatro e cinco. Insiro pegando dentro desse intervalo e faço ponto baixo. Novamente, cinco correntinhas. Insiro dentro desse espaço e faço ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma alcinha de sete correntinhas. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Volto para o mesmo intervalo, faço ponto baixo. Novamente, cinco correntes. Faço ponto baixo para este intervalo. E agora, para finalizar, eu teço o total de cinco correntinhas. Insiro pegando lá na primeira corrente que eu fiz. Faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura. Corto o fio. E arremato. Prontinho. Agora, vamos fazer o segundo motivo e fazer a emenda no crochê. Para fazer a emenda do segundo motivo no primeiro, que já está finalizado, é muito simples. Vejam só que eu já adiantei boa parte do motivo. Fiz, inclusive, o início com oito correntinhas, mais cinco correntinhas, mais cinco correntinhas. E agora, nós vamos fazer a junção das sete correntinhas, cinco, cinco e sete. Ou seja, de uma lateral desse motivo. Então, para iniciar, eu vou tecer apenas três correntinhas. Um, dois e três. Feito três correntinhas, eu pego o motivo, faço a junção de avesso com avesso, passo a agulha por debaixo da alça de sete correntes e faço um ponto baixo. Teço três correntinhas e volto para dentro do mesmo intervalo e faço ponto baixo. Agora, nós temos que tecer cinco correntes. Então, eu faço apenas duas. Insiro pegando nesse espaço aqui das cinco correntes do motivo pronto, faço ponto baixo. Duas correntinhas, insiro no intervalo e faço ponto baixo. Teço duas correntes, novamente. Insiro pegando dentro do espaço em que nós temos cinco correntinhas do motivo pronto. Faço ponto baixo, duas correntes e volto tecendo um ponto baixo para o intervalo. Bom, agora, vamos fazer a junção das sete correntinhas. Então, eu teço apenas três. Insiro pegando na correntinha em que nós temos aqui sete. Faço ponto baixo, teço três e volto para dentro do mesmo intervalo e preencho com um ponto baixo. Feita a junção, agora é só finalizar tecendo da mesma forma como nós tecemos para o primeiro motivo. Então, eu vou fazer aqui cinco correntes, vou tecer um ponto baixo pegando dentro do intervalo, novamente cinco correntes, teço um ponto baixo pegando dentro do próximo intervalo, agora sete correntes. Insiro pegando dentro do mesmo intervalo e faço ponto baixo e finalizo com duas argolinhas de cinco correntes. Então, uma e agora a segunda e última argolinha. Vejam só que eu já teci boa parte do motivo e agora para o acabamento eu vou inserir pegando na primeira correntinha daquelas oito que eu fiz. Faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Aqui nós temos dois motivos emendados. Agora, você vai tecer o número de motivos e vai emendar de acordo com a medida desejada da blusa. E aqui vai uma sugestão. Para tamanho P, você vai tecer o total de dez motivos e fazer a emenda desta forma. Para tamanho M, você vai tecer doze motivos e para tamanho G, quatorze motivos. Mas isso vai depender muito da sua medida e, claro, da tensão do ponto que você tem. O importante é que a quantidade de motivos sejam números pares. Como eu estou tecendo uma peça tamanho M, aqui eu tenho um total de doze motivos emendados. E vejam só que eu já fechei o círculo, tá? Fazendo a emenda no crochê, como eu expliquei anteriormente. E caso você tenha dificuldades de fazer a emenda no crochê, pode usar aí auxílio de linha e agulha para costura. Bom, então, aqui a primeira parte nós já temos da pala. Lembrando que agora nós temos que tecer as próximas etapas de maneira circular. Então, nós começamos a emenda do motivo de maneira linear aberta e nós concluímos com a emenda, o fechamento dessa parte aqui. Bom, o próximo motivo que nós vamos tecer, nós vamos encaixar nessa direção em que nós temos aqui esse motivo. Agora, para fazer a emenda do motivo para a segunda carreira, por assim dizer, é muito simples e é basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente. Mas, a emenda dessa alcinha maior, em que nós temos o total de sete correntes, ela deve ser feita justamente nessa parte aqui da junção de dois motivos. Então, aqui eu tenho três correntinhas, eu insiro a agulha pegando no nozinho desses motivos, puxo e faço aqui ponto baixo. Faço três correntinhas e volto inserindo dentro desse mesmo espaço. Faço ponto baixo, faço então agora duas correntinhas, insiro pegando na alcinha de cinco correntes, faço duas correntes, volto, teço ponto baixo. Novamente, duas correntinhas, insiro pegando na alcinha de cinco correntes, faço ponto baixo, duas correntes, volto, teço ponto baixo. E agora, faço novamente três correntinhas. Insiro pegando na alcinha de cinco correntinhas, insiro pegando na junção desses dois motivos, no nozinho de preferência, faço aqui ponto baixo, três correntinhas, e volto tecendo um ponto baixo para dentro do mesmo intervalo. Pronto! Aqui nós já temos a emenda, agora falta só concluir essa etapa do motivo. Então, teço o total de cinco correntinhas, faço ponto baixo, faço ponto baixo, faço ponto baixíssimo, corto o fiozinho e arremato. Prontinho! Agora, é só fazer a junção dos próximos motivos, seguindo essa mesma lógica aqui. Lembrando que você pode utilizar agulha e linha para costura, se assim preferir. Bom, e aqui vai uma dica, observe que para a emenda desse próximo motivo, nós temos duas laterais a serem emendadas. O processo de emenda é basicamente o mesmo. Então, nós vamos iniciar aqui pelo cantinho do lado direito e vamos caminhar sentido o lado esquerdo, fazendo a emenda nessas duas laterais. Tanto nessa parte superior, quanto na lateral. E para fazer a emenda, nós vamos usar a mesma técnica que fizemos aqui. Então, eu vou tecer três correntinhas, vou inserir pegando no nozinho da junção desses dois motivos, vou fazer mais três e ponto baixo. Vou fazer a junção dessas duas alcinhas aqui de cinco e vou fazer a junção daquela alça de sete, tecendo três correntinhas, inserindo dentro desse espaço em que nós temos o nozinho. E vamos dar sequência fazendo a emenda na lateral. Por isso, é que lá no início do vídeo, eu comentei que essa peça, ela é nível intermediário avançado. Ou seja, requer um pouquinho mais de habilidade para que você possa executar essa peça. Então, aqui nós temos a aplicação de duas sequências de motivos e para a pala, nós vamos ter o total de três sequências. Então, para a terceira sequência de motivo, eu vou fazer a aplicação da mesma forma como eu fiz para a segunda, respeitando sempre a aplicação do motivo na mesma direção deste anterior. Para a pala, vamos tecer para todos os tamanhos o total de três sequências de motivos. Então, aqui eu tenho a pala finalizada com a aplicação de três sequências de motivos e agora vamos para as cavas. Para tamanho M, eu reservei um motivo inteiro para a parte da frente, um motivo inteiro para a parte da lateral e um motivo inteiro para a parte das costas. Eu fiz o total de doze correntinhas pegando na junção entre um motivo e o outro e fiz a emenda do outro lado na parte das costas, também pegando na junção entre um motivo e o outro. Então, eu fiz isso de um lado e agora nós vamos reproduzir a mesma quantidade de correntes para o outro. Vejam que aqui nós temos já os marcadores de pontos, identificando quais são os pontinhos que nós vamos iniciar a correntinha e depois finalizar. Então, da mesma forma, eu reservei um motivo inteiro para a frente, um motivo inteiro para a lateral e um motivo inteiro para as costas. E aqui vai uma dica para diferentes tamanhos. Então, para tamanho P e M, eu sugiro reservar três motivos, tanto para um lado quanto para o outro. Para tamanho G, já sugiro reservar aí dois motivos para a parte da frente e dois motivos para a parte de trás. Então, ao todo, você reservaria aí quatro motivos ao invés de três. Para essa parte da cava, doze correntinhas são equivalentes aí aproximadamente nove centímetros para tamanho M. Para tamanho P, você pode reduzir para oito centímetros e para tamanho G, eu sugiro dez centímetros ou mais. Então, é importante que você prove essa peça, coloque a pala no corpo e meça a quantidade de correntinhas que são necessárias para que você possa prender de ponta a ponta, ficando confortável essa parte aqui na axila. Então, para iniciar a cava, é muito simples. Eu vou remover aqui o marcador de pontos, eu vou inserir pegando no nozinho da junção de dois motivos, vou passar o fio, vou fazer aqui dois nozinhos. Então, um e dois, feito dois nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar e vou tecer aqui o total de doze correntinhas, como eu fiz anteriormente. A quantidade de correntes tampouco importa, você tem que ficar atento sempre aos centímetros e à medida que seja confortável para a sua blusa. Então, agora, eu vou tecer as correntinhas até atingir o total de doze, porque eu já fiz na cava anterior e já sei que nove centímetros equivalem a doze correntes. Finalizadas as doze correntes, agora, eu insiro a agulha pegando na junção dos dois motivos lá da parte de trás, em que eu já marquei com o marcador de pontos. Faço aqui ponto baixíssimo e não há necessidade de cortar o fio. Bom, aqui você já tem as duas cavas finalizadas e agora vamos dar início ao tronco da blusa. Vejam só que aqui nós temos a correntinha que separa a parte das mangas e do tronco, em que nós temos a corrente da cava. E nós vamos distribuir pontinhos altos ao longo dos motivos emendados. Então, eu vou tecer aqui três correntinhas pra começar o primeiro ponto, vou dar a laçada e para cada espaço das argolas, eu vou distribuir o total de três pontos altos. Então, um, dois e três. Feito três pontinhos altos, agora eu dou a laçada, insiro pegando no ponto baixo e faço aqui um ponto alto. Novamente, para dentro do espaço, eu vou tecer aqui o total de três pontos altos, um, dois e três. Dou a laçada para o ponto baixo, repito um ponto alto. Nós vamos contornar toda a parte do tronco da blusa e ao chegar aqui, nessa parte em que nós temos as correntes, como nós temos total de doze, nós vamos manter um ponto alto para cada corrente de base. Então, nós teremos aqui doze pontinhos altos. Então, eu vou dar sequência até completar toda a carreira. Então, aqui eu tenho a primeira carreira finalizada, vejam só como fica a distribuição dos pontinhos altos pegando na argola e no ponto baixo e também na correntinha da cava. O importante é que quando você tecer pegando na correntinha da cava, peguem apenas uma alcinha da corrente, deixando a outra disponível para a manga. Bom, agora, você vai tecer um pontinho alto para cada ponto de base e a quantidade de carreiras vai depender muito da altura que você deseja para o tronco. Então, se você quer um cropped, teça até a linha da cintura e se você quer uma blusa um pouquinho mais comprida, você pode tecer aí até a linha do quadril. Então, agora, pra encerrar essa carreira de ponto alto, eu insiro pegando na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, subo três correntinhas, dou a laçada e faço um pontinho alto para cada ponto de base. Eu vou fazer aqui o número de carreiras até atingir a medida desejada do tronco. Então, aqui eu teci o total de 24 carreiras que equivalem a 28 cm de comprimento e agora, para as carreiras número 25 e 26, nós faremos diminuições para estreitar levemente o barrado da blusa. Então, nós vamos tecer da seguinte forma, a cada dois pontinhos altos fechados juntos, nós vamos fazer três pontos altos. Vou começar com duas correntinhas, vou dar a laçada e vou tecer aqui um pontinho alto. Então, aqui nós temos a diminuição, porque eu comecei com duas correntinhas. Agora, eu vou tecer o primeiro ponto alto para o próximo ponto, o segundo ponto alto e para o pontinho ao lado de base, o terceiro ponto alto. Nós temos três pontinhos. Feito isso, dou a laçada e faço aqui um pontinho alto, não finalizo, para o próximo ponto faço um pontinho alto e não finalizo. Dou a laçada, puxo tudo. Vejam aqui, a cada uma diminuição, nós vamos tecer três pontinhos. Então, eu repito. Um pontinho alto, para o ponto ao lado faço o segundo e para o ponto seguinte, o terceiro. Feito três pontinhos, agora eu dou a laçada e teço. Um pontinho não finalizo, para o próximo ponto faço um pontinho, dou a laçada, puxo tudo. Nós vamos tecer dessa forma para as carreiras 25 e 26. Após a diminuição, aí sim nós vamos dar início ao barrado da blusa. Então, eu vou dar sequência até completar a carreira 25 e 26 da mesma forma. Finalizadas as carreiras 25 e 26 com diminuições, para a carreira número 27, vamos fazer um pontinho alto para cada ponto de base. Então, começo com três correntinhas, dou a laçada para o ponto ao lado, faço um pontinho alto. Nós vamos tecer dessa maneira até concluir toda a carreira. Finalizada a carreira número 27 com ponto alto, agora vamos fazer as carreiras número 28, 29 e 30, alternando ponto alto e ponto alto em relevo. Mantendo a mesma quantidade de pontos dessa carreira aqui anterior. Então, nós vamos iniciar tecendo três correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada no ponto seguinte, trago o pontinho para frente e faço aqui ponto alto em relevo, trazendo o pontinho de base para frente. Para o ponto ao lado, eu teço apenas um ponto e para o ponto seguinte faço um pontinho alto em relevo. Nós vamos alternar os pontinhos dessa forma para as carreiras número 28, 29 e 30. Bom, vamos supor que eu tenha finalizado essa carreira aqui número 28 e para a carreira 29 e 30, eu vou fazer um ponto alto pegando no ponto alto e um ponto alto em relevo pegando no pontinho alto em relevo. Nós vamos sempre manter o padrão e nós vamos alternar esses pontinhos, sempre tecendo um ponto alto para o ponto alto e um ponto alto em relevo para o ponto alto em relevo. Então, eu vou tecer a carreira até completar toda a extensão do barrado. Bom, aqui eu tenho a carreira número 28 e agora eu vou mostrar como se faz a carreira 29 e 30. Vejam só que aqui eu tenho um pontinho alto, então, eu vou manter o pontinho alto, vou tecer três correntes. Para o ponto alto em relevo, eu vou inserir a agulha por debaixo e vou tecer pontinho alto em relevo. Para o pontinho alto, faço ponto alto e para o pontinho alto em relevo, faço pontinho alto em relevo. Finalizadas as 30 carreiras, agora vamos para a última como forma de acabamento do barrado. Nós vamos tecer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou começar com duas correntinhas, vou inserir no próximo pontinho e fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Para finalizar a última carreira do barrado, eu vou inserir na segunda corrente, vou puxar, fazer ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio que está preso ao novelo e arremato. Prontinho. Agora, vamos tecer as mangas. Agora, vamos dar início às mangas e a mesma manga que eu fizer aqui, você vai reproduzir do outro lado com a mesma quantidade de pontos e carreiras. Para iniciar, eu vou inserir a agulha pegando em quaisquer um dos pontinhos da axila e de preferência que seja esse aqui do meio. Passo o fio, puxo e aqui eu vou fazer dois nozinhos bem firmes. Então, um e dois. Feito dois nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou tecer aqui três correntinhas para começar o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto para cada pontinho de base. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, chegou o momento de distribuir pontos pegando nos motivos. Então, eu vou tecer diferente como eu fiz para o tronco. Ao invés de eu preencher cada alcinha dessa com três pontos altos, eu vou colocar apenas dois pontos para dentro dessa alcinha. Então, eu vou dar a laçada, vou inserir e vou preencher com dois pontos altos, um e dois. Para dentro do pontinho baixo, faço apenas um ponto alto. Para dentro da alcinha, repito, dois pontos altos. Nós vamos tecer dessa forma, pegando sempre na alcinha dos motivos. Finalizado o contorno nos motivos com dois pontos altos para dentro de cada argolinha e um ponto alto para o ponto baixo. Agora, nós vamos finalizar toda essa etapa aqui da manga, preenchendo um ponto alto para cada ponto de base. E ao chegar aqui, vamos fazer ponto baixíssimo. Então, eu vou dar a laçada e vou tecer aqui um pontinho alto para cada ponto de base, até completar toda a extensão da carreira. Para finalizar a primeira carreira da manga, eu insiro pegando na terceira correntinha, puxo, faço ponto baixíssimo. E agora, vamos tecer mais quatro carreiras, sendo um ponto alto para cada ponto de base. E nós teremos o total de cinco carreiras, contando com essa primeira. Então, subo três correntes, dou a laçada e faço um pontinho alto para cada ponto de base. Nós vamos tecer mais quatro carreiras e vamos ter o total de cinco carreiras, contando com a primeira que já tecemos. Finalizadas as cinco carreiras da manga, agora, vamos fazer o mesmo acabamento que nós tecemos para o tronco da blusa nas mangas. Então, as duas próximas carreiras serão com diminuições, alternando dois pontos fechados juntos e três pontos altos. Feito as duas carreiras de diminuições, vamos tecer a próxima, sendo um ponto alto para cada ponto de base. E as últimas três carreiras de ponto alto, vamos alternar um ponto alto e um ponto alto em relevo, um ponto alto e um ponto alto em relevo. Por fim, vamos finalizar com a última carreira sendo de ponto baixo. E nós vamos ter o mesmo resultado que nós temos aqui da barra. Então, você vai copiar esse mesmo acabamento aqui da barra da blusa para o acabamento da manga. E aqui vai mais uma observação, se você quer uma manga comprida, é só tecer mais carreiras, e aí, ao chegar próximo à altura da metade do antebraço, você inicia a produção do barrado com as diminuições e pontos altos, alternando ponto alto e ponto alto em relevo. Por fim, a carreira de ponto baixo. Então, eu vou dar sequência tecendo o barrado dessa manga, e depois vou iniciar a próxima manga com a mesma quantidade de pontos e carreiras. E aqui nós temos as duas mangas já finalizadas, então, nós tecemos cinco carreiras de maneira circular, sem aumentos, sem diminuições. E a partir dessas cinco carreiras, nós copiamos exatamente o que nós fizemos no barrado. Nós tecemos duas carreiras de diminuição, tecemos uma carreira apenas de ponto alto, mais três carreirinhas aí, alternando ponto alto e ponto alto em relevo. E por último, tecemos, então, como forma de acabamento, uma carreira de ponto baixo. Agora, vamos para a parte superior da pala, em que nós vamos distribuir uma carreira de ponto baixo, para estreitar um pouquinho mais e aproveitar também pra esconder esses fiozinhos do arremate. Na parte superior da pala, eu vou inserir a agulha pegando no nozinho que divide um motivo do outro, vou puxar o fiozinho e vou fazer aqui dois nozinhos bem firmes. Então, um e dois. Feito os dois nozinhos bem firmes, agora eu vou inserir a agulha, puxo o fiozinho, faço duas correntinhas pra começar o primeiro ponto baixo, insiro pegando dentro dessa alcinha e faço dois pontos baixos. Para dentro do pontinho baixo, faço apenas um ponto baixo e para a alcinha eu faço dois pontos baixos. Eu vou tecer distribuindo pontinhos baixos dessa forma e vou aproveitar também para esconder os fiozinhos do arremate por entre os pontos baixos. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início, faço ponto baixíssimo e agora vou fazer mais uma carreira de ponto baixo. Então, teço duas correntinhas pra começar o primeiro ponto e agora eu teço um ponto baixo para cada pontinho baixo de base. Para finalizar a carreira de ponto baixo, eu insiro pegando na segunda corrente, faço ponto baixíssimo e agora vamos tecer a última carreira fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto baixo de base. Faço uma correntinha pra iniciar o primeiro ponto baixíssimo e teço para cada pontinho um ponto baixíssimo. Para finalizar o acabamento da pala, insiro pegando na primeira correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Este fiozinho de arremate nós vamos esconder pelo lado avesso da peça, distribuindo este fiozinho por entre os pontos baixos. E aqui nós temos a peça finalizada. Linda, não é mesmo? Assim que fizer a sua blusa, publique em suas redes sociais e marque hashtag semprecírculo. Um beijo e até a próxima!